Olha só, eu tenho um último superchat aqui, mas antes não poderia deixar de ler aqui o comentário da Gislene, nossa querida amiga Gislene. Que maravilha! Ela está ali falando da Espanha. Da Espanha. Ela e o Eguinha. O Douglas entrou aí, Douglas Sade, ele está falando de Edgerton, do Canadá. Está vendo? Então a live de vocês está internacional. Está vendo? Que chique isso. A Gi está falando ali, live sensacional com a super presença do Agostinho, a companhia do Nilson e do Júlio. Parabéns pela live, Sal. Estamos curtindo aqui na madrugada da Espanha. Beijo, minha irmã. Estamos juntos. Abraços. Muito bom, muito bom. Eu tenho que fazer uma live com a Gislene para ela contar os bastidores das viagens. Imagino. Com ela e com a Claudine. Eu tenho um último superchat aqui que eu acabei perdendo. Está aqui, o do Lucas. Lix, o que você fez nesse meio tempo quanto a trabalho? Obrigado, Lucas, pelo superchat, pela pergunta. E eu já queria emendar, Agostinho. E que você falasse dos novos trabalhos. O que é que você tem... Acho que a pergunta do Lucas remete a isso. Então, eu queria... Isso, aproveitar. O que você fez nesse meio tempo quanto a trabalho? Eu já estou emendando. Trabalhos futuros, essas coisas. O Serginho também, o Porfílio tinha pedido para a gente falar sobre isso. Sobre as novidades. Afinal de contas, as news interessam também. Assim, como eu falei, até antes da pandemia eu estava em três frentes. Uma que era o do Quarto para o Mundo. E, às vezes, rolava uma palinha. Teve umas situações muito bacanas, emocionantes. Fortaleza, Pradópolis, interior de São Paulo. botaram uma banda lá, a gente tocou junto, tocou, assim, coisas como Infinita Highway. Então, foi um... Isso... Eu estava fazendo também há dois anos, já excursionando com o meu irmão. Meu irmão vinha da Alemanha, tipo, abriu, maio. E aí, ele ficava, assim, um mês no Brasil e a gente fazia o Licks Blues. O Licks Blues, então, respondendo a pergunta, a gente fez uma coisa, nós irmãos que nunca tinham tocado junto. E aí, a gente, o meu irmão, ele fazia uns recitais de violão, instrumental. O meu irmão bebeu na Fonte da Bossa Nova, World Music, música latino-americana. Ele viveu no Chile, depois viveu na Alemanha desde 73. então, a gente, bom, vamos fazer alguma coisa junto aí, a nossa irmã sugeriu. Aí, ele me convidou para fazer uma participação na segunda metade do recital dele e ali o negócio engranou. Ele deu o nome de Licks Blues para aquela apresentação e a gente efetivou, começou a chamar. O que a gente faz ali? A gente toca algumas músicas, 90% instrumentais, um ou outro, os dois juntos, e a gente conta histórias. Porque a gente avaliou assim, cara, se eu chegar aqui, vou tocar uma peça. Cara, nos tempos de hoje é pedir um pouco demais, é pedir muita, é pedir muita paciência. Tem que ter um contexto muito bem definido, uma casa de concerto, um local para que o público seja definido para absorver o que está sendo oferecido. Música erudita, música clássica, tem essa coisa, tem um universo, existem condições e regras que se não seguir essas regras não rola. Nós não somos, eu não considero capaz de tocar obras eruditas, assim, o que a gente faz, a gente toca um pouquinho daquilo que a gente sabe tocar. Eu sempre fiz isso na minha vida, eu toco o que eu sei tocar, não toco o que eu não sei. Então, a gente cavou coisas assim que a gente gosta de tocar, que vale tocar e que tem histórias relacionadas. Algumas músicas ilustram histórias e algumas histórias ilustram músicas. Então, tem várias dessas histórias. Tem, por exemplo, é um garoto que comeu a Mavos Beatles e Rolling Stones. Um dos autores era o Franco Migliatti. Depois do sucesso estrondoso que foi Ceron Ragazzo, que é gravado pelo Gianni Morandi, lá na Itália tinha o tradicional festival de San Remo todo ano, em que dois artistas subiam no palco para defender uma música no festival. Aí o Franco Migliatti, ele, pô, vamos repetir a experiência com o Gianni Morandi, né? E aí ele levou uma música lá para o Gianni Morandi, olha, tem essa música aqui que vou botar no San Remo. Se quer interpretar ela e tal. Bom, o Gianni Morandi não quis. Nem a gravadora do Gianni Morandi. Tu vê, né? O Franco Migliatti ficou devastado. E depois, em função disso, ele até tirou um período de dois, três anos fora dos trabalhos, meio estranho, assim, ele ficou muito decepcionado. Mas ele ainda tinha uma carta na manga porque ele tinha conhecido numa viagem um cantor porto-riquenho chamado José Feliciano naturalizado americano, né? E ele mandou assim, o José te interessaria defender essa música lá no Festival San Remo? Aí o José Feliciano conversou com gravadora e ele disse, pô, de repente ampliar o mercado, Ele já era, já tinha um nome, assim, bom, o José Feliciano foi lá e junto com uma dupla eles subiram no palco e defenderam a música Que Sará. Bom, eu nem lembro se foi premiado ou não, mas o fato que o José Feliciano aproveitou e fez, e gravou uma versão em espanhol, que ele cantou em italiano lá no San Remo, e aí em espanhol ele gravou a versão Que Será. E essa é uma das músicas mais tocadas em ambientes de roda de violão, Pueblo Mil, fala da história da cidade de origem, cidade pequena, que ele precisou sair, ele olha lá para trás, faz uma reflexão, Que Será, Que Será, Que Será, Que Será, é uma música que todo mundo conhece, assim, então são histórias assim, tem histórias como a do, tem uma música francesa, que isso é uma coisa que sempre me achei muito estranho em relação ao mercado musical, à indústria musical americana, comprar direitos, hoje, hoje em dia está assim, Bob Dylan me deu os direitos e tal, mas olha só, tinha uma música francesa, Comme l'habitude, uma coisa assim, era uma canção que falava, assim, de uma relação de casamento que estava naufragando, assim, era o tema e a música era muito, muito boa, assim. Bom, um produtor americano contatou um jovem músico iniciante na Inglaterra que se chamava David Jones e ofereceu que não quer fazer uma versão para essa música francesa aqui? E o David Jones, ah, tudo bem, ele fez uma música que criou uma letra assim, e deu um nome assim, Even Fools Must Learn Mesmo os tolos precisam aprender a amar, assim, e falava de alguém que transitava por bares na noite em busca de alguma alma gêmea, de algum par, assim, e na... Enfim, muito interessante. Só que depois disso, o David Jones nunca mais ouviu falar do produtor. E um dia, ele está ouvindo, assim, tocando na rádio e ele escuta uma coisa com aquela melodia, em inglês, e era com a voz do Frank Sinatra cantando My Way. Só isso, só esse clássico. Uma das várias músicas que começam com as mesmas notas do concerto, acho que é o número 3, de cello do Bach. E daí o seguinte, algum tempo depois, o David Jones, já auto-renomeado David Bowie, ele começou a gravar suas músicas e Space Odyssey, Space Odyssey, né? E tal, e ele começa, uma delas, você sabe mais do que eu, com as mesmas notas. tipo assim, puxando o que ele teria feito com Even Fools Must Learn The Law, mas aí dando com a música nova dele, que fez muito sucesso depois. Então, tem muitas histórias, assim, a história, a gente toca algumas músicas anônimas, Carbore Fair, Greensleeves, e tem uma música lá que a gente toca no francês que quis ser anônimo, porque ele tinha medo da guilhotina, porque ele era filho de um casal, de um relacionamento extraconjugal de nobres. E aí a mãe fugiu, depois o pai também, ele ficou abandonado, e ele se escondeu no sótão de um meson lá de Paris, e ele tinha aprendido a tocar violão no liceu e tal. Coincidente, ele tinha medo por ser filho de nobre, que ia sobrar guilhotina para ele também. Então, eu estava lá nessa... E aí, a coincidência que morava nesse mesmo meson, no andar de baixo, um dos líderes da Revolução Francesa, o Jean Paul Marat, e aí alguém sofrerou, olha, tem um garoto lá, escondido, que parece que toca um violãozinho bacana. e aí o Marat foi lá, conheceu o menino, ficou maravilhado e o tomou sob sua proteção. Algum tempo depois, o menino passou a ser vizinho, morar no apartamento ao lado. E foi aquele menino que ouviu o grito de Marat ao ser assassinado por uma jovem que aparentemente com a cara de inocente encontrou o Marat morto, esfaqueado na banheira. Então, esse cara, esse menino, ele criou um nome para ele, mas não era um nome verdadeiro. Guillaume Pierre Gataia. E ele criou, desenvolveu o primeiro método de violão da França. E tem obras, assim, muito lindas. Uma eu aprendi na Porto Alegre e essa a gente toca no Mix Blues. Então, tem muitas coisas, por que Green Sleeves? Porque Mangas Verdes, que eram as mulheres de mangas verdes, disse que era, tinha uma lenda que era o Rei Ricardo, tinha feito a música para Ana Bolena, mas a pesquisa histórica desmentiu porque não causavam as datas. Então, se atribuía Green Sleeves às prostitutas daquela época que usavam mangas largas de cor verde. Então, a Scarborough Fair que o Paul Simon e o Garfunkel gravavam, a gente toca também. É linda, né? Eu acho linda. Que surgiram lá na Inglaterra e que o Bob Dylan tem uma música chamada Girl from the North of the Country, né? Que tem os mesmos versos, assim. Então, essas histórias são muito interessantes e cativantes, né? Sim. É uma maravilha. Eu gosto muito disso justamente que você está falando da música, a gente curtir a música e saber a história por trás e tal. O Júlio faz muito bem isso também no canal dele. Você já conhece isso aqui, ó. O Júlio faz isso aqui, ó. O Júlio faz isso aqui, ó. Já ouviram isso alguma vez? Esse foi gravado pelo Paul Simon num álbum, né? There Goes Run É uma maravilha. Eu adoro. Eles tocaram no Central Park. Bom, mas a música, o problema é o seguinte, eu já comentei, eu acho que numa outra live, isso que você não acha ficha técnica porque ele ele assumiu a autoria. Ele pode ter assumido a autoria da letra, mas não da música. Sim. A música foi criada em 1500 antigamente, para um alemão, Hassler ou Kessler, agora está escapando. Aí um pastor luterano botou uma letra, transformou num cântico religioso. Depois disso, o Jornal Sebastian Bach ouviu, gostou, incorporou na paixão do São Mateus. Olha só. Aí na década de 40, 50, um folk singer-americano botou uma letra patriótica, Because All Men Are Together, uma canção contra a tirania. foi gravada pelo trio Peter Paul and Mary. E aí, no final dos anos 60, 70, ou o Paul Simon ouviu uma coisa de paz, ou foi na igreja, ou ouviu o Peter Paul and Mary, quer saber? Em algum lugar. Botou uma letra na mesma música. e ficou um resultado maravilhoso, independente do aspecto ético. E uma coisa aconteceu parecida com o Bob Dylan, que ele usou uma música de domínio popular. The Housing, Rising Sun. Não, e virou até... Não, essa aí não tem como. Era uma canção de uma americana, Mary Bird McAllister, da Louisiana. E aí, que era assim, Who gonna buy a ticket? Ah, bom! Quem vai comprar suas galinhas quando eu me for? E aí, um folk singer na cena de Greenwich Village, em Nova York, ele ampliou, ele reproduziu isso. E o Bob Dylan assistiu, gostou, pegou duas frases iguais, e pegou a música e lançou como isso aqui, ó. Ain't I used to sit and wonder I, babe? Eu canto diferente. Não, tava ótimo, adorei. Não, não vou fazer cover de Bob Dylan, mas é o primeiro cantor, mas é um jeito diferente de cantar. E seja um Bob Dylan um pouquinho mais velho. A música é maravilhosa, deixamos claro, a minha favorita de acampamentos. Sim, eu adoro. Maravilhosa, independente do aspecto ético, mas ó. And I used to sit and wonder why they... If you don't know by now... And I used to sit and wonder why, babe? It'll never do somehow. When you rooster crows at the break of dawn, look out your window and now I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. We don't think twice, it's alright. Então, é maravilhosa. Pô. Então a gente toca isso. Isso é sensacional. Vira a chave, vira a chave, Vicks Blues, vamos pra um outro duo. O duo que eu tenho com o Edu Prestes, chamado Transit, ou Transit, fala-se como quiser, porque são duas palavras, Transitio. Transit. Transit. It. Mas aí, o que a gente... A gente canta canções. Algumas de nossa autoria, algumas parcerias, mas a gente canta muitas músicas de terceiros que a gente avalia assim, que pô, essas músicas precisam de uma releitura, elas merecem ser ouvidas, elas não podem passar batido. Então a gente tem o som imaginário, Sábado eu vou a uma festa, vou levar meu violão, vou cantando uma caça, que eu decore. Tem isso, tem... Então tem lá do pessoal de Porto Alegre. Tem uma versão de Sábado do primeiro álbum do Roupa Nova que eu acho lindíssima também. Sim, com arranjo de vozes. Eu lembro disso, eu ouvi, é muito bonito. Sábado eu vou à festa, numa nuvem de algodão, e entre estrelas vou abrir meu coração, e vou encher de vagalume seu cabelo, respirar o ar do céu. É lindo também. Deve estar tudo desencontrado aqui, eu e você. Para mim, eu estou cantando contigo. Olha só, olha a riqueza, uma pressão grande dessas. Aliás, o primeiro álbum do Roupa Nova é maravilhoso. Ah, minto, 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 sábado está no segundo. Adoro, adoro. Essas coisas não podem, não podem, tem que bater a poeira, elas são eternas. É, eu estou devendo uma live aqui sobre o terço. A gente toca algumas músicas do Ney, a gente toca Maracujás. Fiz a cama Na baranda Esqueci o enredo Tanto tempo Me esquecendo Sou capaz de perguntar Quem é, quem somos nós, Todos os dias Vim descendo a rua Ver navios Maravilhoso. Carecas da Jamaica Careca da Jamaica O arranjo mais original, porque quando a gente gravou no disco, a gente fugiu, pegou com a participação dos engenheiros originais, ela ficou num clima Meio reggae, assim, Scar, o original é uma coisa um pouco mais rápida, assim. É, Maracujás é lindo. Tem uma música aqui, a gente planta uma música de um Compostor aqui do Rio de Janeiro chamado Leo Stefano, que Eu fiz uma canção pra você utilizar Tantas e todas as vezes que quiser ouvir Se vai lembrar de mim Se vai me esquecer Isso não importa enquanto não acontecer Pra você eu fiz essa canção Só pra ver no que vai dar Que linda! Que linda!